O capitão diz, não, eu entendi, antes de ir pra lá eu tenho minhas questões muito afirmadas aqui fora, o que eu defendo, o que eu aceito, o que eu quero, e isso é muito firme pra mim aqui fora. Mas lá dentro eu não queria estar nesse lugar de professora de ninguém, todo mundo adulto que você responda pelos seus próprios atos. Tipo, não sou eu que vou ficar nesse lugar, tipo, não sou eu que, não quero fazer esse papel de correção. 2024, se você é polêmico ou problemático com suas opiniões, o problema é que você arque com as suas próprias consequências, não cabe mais a mim, tipo, não, ah, se tivesse numa época que não tem internet, não tem acesso a livro, não tem acesso a informação, beleza, talvez eu pensasse em entrar nesse lugar de correção, nesse lugar de, ah, você tá errada, mas aí você precisa entender sozinho, que você responda pelos seus próprios atos. Não cabe a mim, disse a Pitel, sobre as falas da Fernanda, então. Que amigona, hein? Outra coisa que a gente queria falar com você, você sabia tudo que estava acontecendo ali dentro, você tinha uma leitura de como que estavam os gnomos, de como que estavam os fadas, mas a gente sente que ali, depois que o Pizani saiu, você sentiu que o jogo estava mais difícil pra vocês, pro grupo de vocês, existiu uma postura derrotista, é, pelas falas que você tinha, ah, chegou uma hora que parecia que você estava meio desgostosa ali com a situação. E agora Pitel? Olha, não sei se eu posso falar, sim, gente, sério, é que os sinais eram muito claros, que a gente parecia que não tinha chance. E o Ed, fale, fale. Ah, você tende a ver coisas muito pequenas, que são muito significativas pra você, quando você tá sem formação nenhuma, uma música que toca diferente, você sente. Isso não é pra mim, não. E a gente partia dessa interpretação. Caramba! Ela ia falar, cara... Vocês estão vendo aí a Pitel, né, analisando agora a parte dos gnomos, né, mas chamou muita atenção essa história toda dela falando aí, né, dela falando aí nitidamente da Fernanda, né, basicamente ela soltando a mão da Fernanda, né, dizendo o seguinte, bom, a Fernanda que se ferre pra lá, eu não tenho nada a ver com isso e tal, né, então... Pode ir falando, Schwenk. É, mas com você falando aí, sentar é difícil, né? Ah, você tá me ouvindo. Tava. Ah, pronto, Márcia. Isso do que vocês sentiu, né, da visão que vocês tinham, ela é, isso a visão que a gente tinha dentro da casa, era um sinal positivo pro outro lado e negativo pros seus discursos, eram... Aí tem uma fala aqui, eu não sei se passou minha, com a Fernanda, né, que o Tadeu pega e diz assim, talvez a Fernanda não tivesse força só pra... eliminar uma única adversária, que foi no paredão dela com a Deniziane. E tipo, toda vez que falava das meninas de esfadas, jogava pro 100. Aí eu falei, gente, não é possível o que tá acontecendo. E talvez nem fosse isso, mas a gente sentia isso, sabe? Era uma percepção da gente lá dentro, não tem como explicar pra vocês tudo o que a gente sentia lá dentro, mas eu lembro que eu desenhei esse cenário na academia e disse, se vai cair as duas próximas, quando a gente tava com 7, e os meninas tava com 5. Eu disse, as próximas duas eliminações são a gente, não é deles. Depois disso vai ficar tete a tete, e vai cair um daqui de cada vez. Mas você acha que ainda existe a possibilidade de virar esse jogo? Tá perguntando a Adigama. E ela, de verdade, 3 contra 5? Sei não, hein? Não confio muito não, hein? Adigama agora, a gente tem um VT pra mostrar pra você, que fala desse momento, assim, seu... que você tava meio xuxa e tal. Isso desde o início, né? Desde lá das primeiras semanas do programa, vamos ver. Então ela vai ver se VT dela desistindo praticamente já do jogo. Ela falando que o jogo já tava definido ali com o Fernandinho e Fernanda. Fernandinho, Rodriguinho. Esse é o Fernandinho aqui, do nada. Bom... Pode falar, Adigama. Bom, aí vocês vão vendo a Pitel fazendo essas análises aí, né? Basicamente dizendo que os Gnomos não têm chance, né? De vencerem essa reta final aí com tudo que a gente tem aí. É que pra ela já tinha acabado há muito tempo também, né? É, e ela já tinha entregado os pontos há muito tempo, né, Shuang? Sim, exatamente. Olha, eu quero saber de você que tá acompanhando a gente aqui. Você já deixou o like? Tem 8.500 pessoas acompanhando aqui o bate-papo com narração ao vivo. Tempo real, tá? Tá curtindo? Tá conseguindo acompanhar direitinho? Então deixa o like aí, não custa nada. Ajuda a gente aí na meta de 8.000 likes aí, pelo menos durante o bate-papo. Like. Vai, galera, é só clicar aqui no xizinho do chat ao vivo, ó. Você que tá acompanhando ao vivo a narração, ó, clica aqui e deixa o seu like, tá legal? Tamo ao vivo. É, bora comentar com a percepção de Pitel. E já, já vamos falar da Pitel acompanhando as conversas e o contato dela com o Calabreso. Será que ela vai entender? Pitel, você como uma super conhecedora de BBB, você acha que você atrapalhou ou mudou o jogo? E olha lá, eu acho que me atrapalhou. Se eu não conhecesse da forma que eu via, eu ia...